Bom dia pessoal! Então, hoje é quarta-feira, mais um dia de vlog de viagem. Agora a gente veio na praia pra... correr! Que verão que pra ir na praia, né? Então com esse mar maravilhoso, tá um ventinho bem gostoso. Apesar de estar calor, dá aquela refrescada, né? Você não sai passando mal por causa do sol. Mas, tá um pouquinho nublado, mas tá bem gostoso. Então, vocês vão acompanhando mais um dia de vlog hoje. Prometo mostrar muito mais coisas do que eu mostrei no primeiro vlog. Porque era chegada e tudo, então... Hoje vai ser tudo. Tava conversando com o dia e conversando com ele sobre o que ele gosta de comer quando vem pra praia. Então ele fala que praia lembra peixe e ele não come peixe. Mas que ele gosta de comer essa aí. Na verdade, tudo isso começou porque eu quero comer. Ontem eu vim pra praia, senti o cheiro e já fiquei com vontade. E eu quero comer hoje milho. Mas sabe assim o milho de praia? Não é manteiguinha. Então é só muito parabéns que eu quero comer. Quem chegou? Quem chegou? Vem aqui. Oh, meu amor. Mano, o que derrubou? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto